Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim conversar mais um pouquinho com vocês sobre como eu cuido do meu cabelo sem o uso do cronograma capilar. Continuar porque eu conversei um pouquinho com vocês sobre esse assunto já no vídeo anterior, onde eu falei da primeira etapa que eu mais uso, né, com mais frequência pra cuidar do meu cabelo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a nutri-reconstrução, que é uma segunda etapa que eu uso nos cuidados do meu cabelo, que me ajuda a manter a definição, o cabelo forte, saudável e sem embaraçar. Essa etapa aqui eu fazia bem menos antes, quando o meu cabelo era curto, mas agora com o cabelo longo ele exige um pouco mais de frequência da nutri-reconstrução, porque um cabelo longo é um cabelo que foi crescendo há um período de tempo maior e precisa de mais cuidados, porque é um cabelo mais velho, digamos assim. Essa etapa é mais necessitada pra cabelos que são mais longos, danificados, descoloridos, se você faz, por exemplo, uso frequente de fonte de calor. Essa etapa aqui é muito importante pra você. Isso porque o seu cabelo vai ter mais necessidade dela, porque de alguma forma ele está sendo danificado, seja ao longo do tempo, por ser longo demais, ou por algum dano mecânico ou químico. Como eu falei no vídeo anterior, a nutrição ela tá presente nas duas etapas, porque são os óleos e manteigas que vão vir selar esse tratamento, né, formar um filme sobre o seu fio e selar tudo que o seu tratamento tá trazendo aí pro seu cabelo. Então os óleos e manteigas estão presentes nas duas etapas, tanto na hidronutrição, quando a gente vai hidratar o nosso cabelo com água, quanto na nutre reconstrução, quando a gente vai repor proteínas ao nosso fio. A reposição de proteínas é importante porque o nosso cabelo, ele é feito por proteína praticamente. Então, ao longo do tempo, quando ele vai se danificando, a gente tem que, de certa forma, repor essa proteína pra, digamos assim, tapar os buraquinhos que os danos vão causando ao nosso fio. Então, como saber se o seu cabelo está precisando dessa etapa? Se o seu cabelo não consegue segurar a hidratação, provavelmente a porosidade dele está desregulada. Então, é preciso fazer uma nutre reconstrução. Se o seu fio parece fraco, quebradíssimo, embaraçando muito, ou se você acha que perdeu a definição, seu cabelo não tá definindo o quanto antes, então essa etapa aqui é pra você. Se você ainda não viu o vídeo anterior, não se esquece de assistir ele também, porque esse segundo vídeo aqui vai fazer mais sentido depois de você assistir o primeiro. Então, agora eu vou mostrar pra vocês como fazer uma nutre reconstrução na prática. Então, como conseguir essa nutre reconstrução na prática? Usando produtos que tenham esse tipo de componente. Então, se um produto tem queratina ou aminoácidos, já entra nessa etapa. Se você vê na composição a palavra hidrolisado, ou hydrolyzed, em inglês, espero que eu tenha falado certo. Se você vê essa palavra na composição, quer dizer que é uma proteína que foi ali hidrolisada, quebradinha, pra ficar pequeno o suficiente pra penetrar no seu fio. Então, se essa palavra aparecer na composição aí do seu produto, provavelmente está falando de uma proteína. E para a nutrição, é só ter óleos ou manteigas na composição. Bom, eu trouxe alguns produtos aqui pra mostrar pra vocês. Eu vou começar pelas queratinas líquidas. Eu tenho uma batalha de queratinas líquidas aqui no canal. Recentemente eu postei, acho que uns dois vídeos atrás. E eu batalhei a queratina da Niele Gold e a da Tardea Preta da Lola. Então, a queratina já é uma fonte aí de queratina líquida, proteína, né? Que vai te ajudar nessa etapa. Se você quiser saber mais informações sobre como usar, né? Como eu uso no meu cabelo, vai lá nesse vídeo que está linkado no box de inscrições. Eu tenho também essa máscara aqui da Lola, que é a manteiga guia de reconstrução. Que eu já falei dela num testados aqui no canal. Eu gosto dela. Ela é uma reconstrução, assim, mais na medida pro meu cabelo, sabe? Eu até uso ela às vezes junto com a queratina líquida. Também mostrei no vídeo da batalha. E eu gosto bastante. Duas máscaras que eu tenho aqui que chegaram recentemente. Essa aqui eu recebi da marca, que é a Wave Protein da Canoa. E essa daqui eu recebi da Dermabox, que é a máscara de reconstrução Dr. Da Inoar. A máscara da Canoa você também encontra na Dermabox, inclusive os produtos da Lola. Então, se você tiver interesse em alguma máscara, algum produto, o link da loja está aqui no box de inscrições. Essas daqui eu ainda não testei. Vou testar uma delas aqui com vocês. E eu confesso que eu estou bem na dúvida, assim, de qual usar. Eu já deveria ter vindo gravar o vídeo decidido, né? Mas fazer o que? Essa sou eu. Eu vou testar a da Dr. Da Inoar. Então, decidi por ela. Essa máscara, ela chegou recentemente, não testei ainda. Ela é amarelinha, assim, ó. Bem consistente, bem consistente mesmo. E vamos testar ela hoje. A máscara fala que na embalagem que tem queratina vegetal, proteínas, aminoácidos e minerais, componentes essenciais para a estrutura do cabelo. E quando a gente está falando de reconstrução, a gente está falando realmente da estrutura do cabelo, né? Eu venho com essa etapa para realmente fortalecer a estrutura do meu cabelo, principalmente agora que ele está longo. Se você tem um cabelo longo, quer ter um cabelo longo, tenha certeza que a reconstrução, ela vai ter que ser mais frequente a partir do momento que o seu cabelo passa do ombro. Fica realmente um cabelo mais frágil, assim, por ser um cabelo mais velho, né? Eu já falei com vocês sobre isso aqui no canal, quando eu falei sobre pontas do cabelo, como cuidar das pontas do cabelo. Então, por ser um cabelo mais velho, ele fica mais frágil e precisa mais desse reforço na estrutura. Então, eu vou fazer agora essa etapa aqui junto com vocês, dividir o cabelo aqui, assim como no outro vídeo. Eu sempre divido o cabelo ao meio e a lateral em duas partes. Então, ficam quatro partes de cabelo, digamos assim, para eu espalhar a máscara. Eu vou usar um pouquinho o borrifador para molhar, umedecer mais o cabelo, porque eu quero esse cabelo úmido para depois aplicar a máscara. Vou falar um pouquinho sobre o que eu achei da máscara até agora. Ela tem uma textura bem grossa, bem firme, quase de manteiga capilar, assim. Parece realmente uma manteiga vegetal. Então, apliquei ela no cabelo, gostei do sensorial. E na embalagem, ela fala para você aguardar três minutos e enxaguar. Como se trata de uma reconstrução, a gente está falando de proteína, a gente não quer que o cabelo exagere demais, né, nessa etapa. Eu vou deixar apenas, realmente, três minutinhos. Vou enxaguar, finalizar e venho mostrar o resultado para vocês. Então, gente, esse aqui é o resultado do tratamento da máscara no meu cabelo. Eu gostei bastante. O resultado de uma nutri-reconstrução é, realmente, o fio mais encorpado, a definição mais reforçada. Realmente, você percebe que o cabelo está mais forte, ele parece mais salgado. Eu gostei bastante do resultado da máscara. O cabelo, ele está até mais baixinho, assim. Eu estou até evitando mexer muito, não quero bagunçar, sabe? Eu gostei bastante do resultado mesmo. Eu vejo bastante definição no meu cabelo. E assim como eu falei lá no outro vídeo, na vida tudo é equilíbrio. Então, existe, sim, o risco de você pesar um pouco na mão na reconstrução. Se você fizer mais do que a necessidade do seu cabelo pede, você pode acabar com o cabelo áspero, rígido, quebradiço. E para resolver isso, é só voltar na outra etapa de hidronutrição, onde você vai equilibrar, né, esses nutrientes do seu cabelo. Então, se você não viu o outro vídeo ainda, corre lá no vídeo anterior para ver como é que eu faço esse tipo de tratamento de hidronutrição. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham gostado de saber um pouco mais sobre a nutri-reconstrução. Faça aí o seu cabelo, se ele sentir a necessidade. Recorre a uma máscara, sim, que vai ajudar bastante. Avalie o vídeo, se você gostou, se inscreve no canal para receber os próximos vídeos. Um grande beijo e até a próxima.